Muito boa tarde Flávio Prado, boa tarde também aos amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola 38ª rodada do Campeonato Espanhol, Flávio, neste fim de semana Mas o que vale mesmo é amanhã, né? Os dois jogos decisivos entre o Barcelona e o Real Madrid O Barcelona encara o Eibar no estádio Camp Nou e o Real Madrid visita o Málaga Os dois jogos acontecem às 3 horas da tarde no horário de Brasília O Real Madrid, Flávio, líder do Campeonato Espanhol neste momento, tem 90 pontos Finalmente disputou aquele jogo contra o Celta de Vigo, né? Fácil, 4x1 com dois gols do Cristiano Ronaldo Ele já marcou 13 gols nos últimos oito jogos pelo Real Madrid Então está voando o Cristiano Ronaldo Muito disso também vale pela estratégia do técnico Zinedine Zidane de poupar o jogador português Aqueles jogos não tão importantes, né? E quando é para decidir ele vem sendo decisivo mesmo nesta temporada, Flávio Então, o Real Madrid, para ser campeão, basta apenas um empate amanhã diante do Málaga Para o Barcelona comemorar o título, tem que vencer o Eibar e torcer para o Real Madrid perder Então a tarefa do Barcelona é bem complicada, né, Flávio? E ainda mais porque tem um detalhe curioso, Flávio, nesse duelo entre Málaga e Real Madrid O Isco, jogador do Real Madrid, ele foi contratado do Málaga, né? Ele foi do Málaga para o Real Madrid E nessa transferência tem uma cláusula, Flávio Toda vez que o Real Madrid for campeão com o Isco, tem que pagar um milhão de euros ao Málaga Então, para o Málaga não é interessante tentar impedir o título O Navarri e Rabra É, Flávio O Navarri e Rabra Está rolando de tudo aqui Se o Málaga, por exemplo, ganhar do Real Madrid, vai perder um milhão de euros Então a situação é complicada E o técnico é o Mitchell, né? Que é o antigo jogador do Real Madrid Então a situação aí do Barcelona está complicada Mas, Flávio, o Barcelona aí pode ficar sem o título do Campeonato Espanhol Mas tem uma chance de comemorar ainda nessa temporada No próximo sábado tem a decisão da Copa do Rei contra o Alavés Na despedida do estádio Vicente Caldeirão Que será implodido, né, Flávio? Então o Barcelona tem a despedida da temporada E tem a despedida também do técnico Luiz Henrique O Barcelona que promete fazer uma grande faxina no elenco Já o Real Madrid está próximo aí de conquistar o Campeonato Espanhol E pode faturar também a Liga dos Campeões da Europa O doblete nesta temporada 2016-2017 Flávio, você acredita que o Barcelona tem chance aí de ser campeão espanhol ou não? Já era? Não, já era Tudo tem limite, né? É, só um milagre mesmo, né? Então, mais uma vez aí as duas equipes protagonizaram essa temporada, Flávio E já estão classificadas para a próxima temporada da Liga dos Campeões da Europa Junto com o Atlético de Madrid e também com o Sevilla O Sevilla que está também próximo de perder aí o Sampaoli E vai correr atrás de um novo técnico para a próxima temporada Obrigado, Wagner Um abraço Todos os 56